Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tranquilidade? Marcinho Maltora por aqui. Tô aqui em São Paulo, hein? Saindo de São Paulo hoje, no 9 horas da manhã. Marcinho Maltora veio ontem, né? Marcinho Maltora saiu de presidente e presidente ontem. Vim no Ponta Porã, São Paulo, 14h30, 15h30, na verdade, né? E agora estamos voltando embora, né? Hoje, 9 horas da manhã, né? Tô aqui no alojamento, tô me trocando ainda, tô arrumando as coisas aqui, ó. Ó, arrumando minhas coisas, né? E saindo aqui agora do quarto, né? Aqui são as camas, ó. Tem umas beliches, né? Tem umas beliches aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Aqui é o... Aqui é o... Tô falando baixinho, galera, porque tem um pessoal aqui que tá dormindo ainda. São os quartos, ó. Esse aqui é o nosso alojamento novo. Tá bom? Alojamento novo aqui em São Paulo. Ficou bom, cara, ficou bom. Beleza, galera? Vamos sair daqui agora. São Paulo, vamos lá pra fora lá? Dá uma olhadinha. Tô aqui no... Tô aqui no quarto 9. Quarto 9, ó. A gente entrega a chave lá agora. Vamos lá. Vamos sair devagarinho aqui, porque senão vai acordar a galera. Tá citando a malinha aqui. Só não vou levantar a minha mala, porque... Tá pesada, cara. Vamos sair aqui devagarinho aqui. Aqui é um... Um armário, ó. Tipo, onde ficam as bolsas. Quem quiser deixar aqui, ó. Agora é pra acelerar. É isso aí, galera. Tão fazendo aqui. Tão reformando aqui ainda, galera, ó. Olha aí o alojamento, ó. Alojamento, esse aqui terminou, né? Lembra que eu mostrei pra vocês em um videozão aí? Aqui de São Paulo. Ficou bacana, né? Olha o G810 aí, ó. Da Guanabara. Olha o G810 aí. Eu tive umas informações ontem. Que ali, ó. Onde os meninos estão mexendo ali, galera, ó. Vai ser... Vai mudar aqui as coisas. Ali vai ser o lavador. Do lado ali vai ser a carga. Não, é o lavador. Vai ser o lavador. Carga, se eu não me engano. Não, carga não. Vai ser o lavador. Mas o lavador é alguma coisa, o menino falou pra mim. Mas o lavador vai ser ali. O carro já vai sair... Vai vir passar a lavar. Vai fazer um ciclo, né? E aí já passa lá no final. Vai ser tudo mecânico ali também, ó. Dando onde estão os ônibus ali pra frente. E o carrão já vai sair pronto, entendeu? Esse vai ser o... Vai ser o... Ali vai ser o lavador. Ali não, não tem ali. E lá vai ser a... Lá vai ser a mecânica. Fala, meu rei. Tranquilo, meu querido. Aí sim, ó. Abacatinho. E... E é isso aí, galera. Esse é o carrão da vez, ó. Esse é o carrão da vez. O 18015. Né? Vamos dar uma olhada nele como é que tá? Vamos fazer aquele... Checklist lá... De praxe, né? Que a gente tem que fazer, galera. Tadinho do carrinho. Tá cheio de avaria aqui. Tem umas arraladas aqui. Que não dá pra entender de onde vem esses arralados, não. As meninas estão limpando ainda. As meninas estão limpando aqui ainda, galera. Vamos... Vamos deixar as coisinhas aqui. E vamos lá na portaria lá fazer uns procedimentos. Depois a gente vem bater pinho. E aí, vocês aqui? Fala, galerinha. Tá filmando? Cadê a sua? Tô filmando, ó. Tô filmando. Dá uma louva, nóis. Tudo bem? Tudo bem? Tá aparecendo no canal, hein, mulher? É, ué. Essa ali é minha seguidora, hein? Nata. Olha os meninos aí, ó. E aí, meu rei? Olha, vamos aparecer no canal hoje aqui, ó. Dá uma louva, nóis aqui, pô. Vamos lá. Vai aparecer no canal aqui. Tô filmando, é. Aí, ó. Esse aqui é nosso fera, galera, ó. Esse aqui faz parte do seguidor do Marcinho Monsoro, né, meu rei? Opa, tem um filme, tem um filme aí. Segue o Marcinho aí, ó. Segue nóis lá. Tá indo pra onde agora, mano? Agora eu vou pra Santos. Santos? Isso. Vai descer o morro? Descer o morro agora. É isso aí, vai pegar o carrão do meu rei? É. É isso aí. Aí, galera, o menino vai acelerar lá. Valeu, moleque. Vai com Deus, tá? Grande abraço. Pode ser lá no canalzão, hein? Ah, tá. Pode deixar o meu rei. Vai com Deus, vai com Deus, viu? Deus abençoe a viagem de vocês aí. Vamos lá, galera. E aí, Salsício? Como é que tá, morrer? Vamos, querido? Vou pegar um. E aí, Salsício? E aí? Alô pra nós aí, cara. Sei que você já apareceu, mas... Depois eu pago os seus direitos autorais. Tudo na paz, meu rei? Tudo na paz. Então tá bom. Deus abençoe. Os meninos tá... Pega o... Pega ali, tá? Quer pendurar ali? Pegar o meu crachá aqui, galera. Pendurei ali, tá, meu rei? O que é que faz o procedimento aí? Pega aí, Luca. Já te ligo aí. Deixa eu liberar só o motorista da moto aqui. Fazendo um videozão aqui pro canal aqui. Hã? Fazendo um videozão pro canal. Se quiser aparecer, dá um salve pra nós. Aí sim, rapaz. Olha a minha dica, né? Falou, o Peitosa chegou, né? É, do Bion não. É, cara. Quando eu chego no lugar que tá coisando música, eu já até evito. Evito assim, né? Esse aqui é meu, também? Pode ser esse aqui? Esse aqui. Pegou aqui o canudinho? É pra soprar já? É pra soprar já. E que dias? Aí, galerinha. Esse aqui é o procedimento que a gente faz, ó. Qual que é a sua matriz? 100, 2, 3, 6, vai. 1, 2... É só o praia do trem? É só o praia do trem. Eu acho que falhou. Ué. É só o praia mais forte. Isso. Pode ir? Pode ir. Mais forte. Tá soprando em plano, ó. Ué? Tá soprando muito fraco. Rapaz, tá faltando ar, ué? Deu pinga aí ou não? Não bebe, eu acho. Não bebe, né? Não sai nem dentro do alojamento um homem desse. Só ficar bebe dormindo. Não sai nem dentro do alojamento um homem desse. Não sai nem dentro do que ele tá falando. Opa. Aqui é doce. Aqui, mãe. Cadê, cadê? Cadê com isso aqui? Aqui. Você viu? Rapaz, ele passou o palco lá em Campinas, volte, ó. Ele tá passando o cabelo de novo, velho. Vou ligar com o meu irmão, vou ver o meu irmão Matrosso lá. Ele... Opa, vai lá, mãe. Vai lá, já tá filmando ainda. Beleza, meu querido. É nóis. Eu vou... Deixa eu ver, amanhã... De amanhã pra depois... Daqui amanhã ou depois da manhã, eu já tô colocando um videozão lá. Beleza? Vai lá, eu vou falar pra ele. É nóis. Obrigado, meu querido. Vai com Deus. Vai, tira a porta. Aí, ó. Aparece um vídeo aqui também, rapaz. Pra nóis. Oxi. O último funcionário da empresa. Último funcionário? Último funcionário. Cadê o resto? Pode tudo ir embora. Tá sozinho, pô? Tá sozinho. Abandonaram você? Foi eu e Luiz. Agora, então, vê quem vai apertar o botão da luz. Que último apaga a luz, hein? Eita. As meninas tão mexendo ali, galera, ainda. Então, vamos aproveitar pra preencher a placa do carrão aqui, ó. Eu ia entrar lá dentro pra fazer FCY9419. Eita, duro que tá molhado aqui, hein, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês. Aqui vai a minha assinatura. Disco. Aqui vai o KM do carro. Vou pôr lá dentro depois. Vamos pôr a placa do carro aqui. F... F? Eu falei? É. F... C... Y... Esses são os procedimentos, tá, galera? Que a gente faz. 9419. Eita, letra bonita, hein, Marcos? Aqui dentro, aqui em cima, galera, na linha, é o destino. Primeiro motor já colocaram aqui pra mim. É, então eu coloco São Paulo É... Versus PPE, que é Presidente Prudente. Esse é o itinerário que eu vou fazer, né? Aí o outro lá, chegando em Prudente, o outro motorista vai trocar. Vai colocar o outro disco, beleza? E a linha é essa, galera, ó. A linha vai ligar São Paulo a Campo Grande, tá bom? Saindo aqui 9 horas da manhã. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Não sei se a câmera vai conseguir focar aí. 9 horas da manhã. É... Passando por Osasco, se tiver, Posto Maristela, meio-dia. Prudente, 16 e 10. É... Ponto de apoio, 16 e 35. Bernades, Santa Anastácia, Presidente Venceslau, Epitácio, Bataguaçu, Posto Gabriela, Churrascaria e Gabriela, em Casa Verde. Nova Alvorada e Campo Grande, galera. Tem chão, hein, galera? Tem chão. Olha pra vocês verem. Sai daqui às 9 da manhã, chega em Campo Grande e meia-noite, pode pôr. Vocês estão vendo aí? Chão, hein? Chão. Vamos esperar, menina. Vamos bater um pneu? Vamos lá, galera. Vamos bater um pneu, uma retinha aqui. E aqui tá uma coisa que não pode faltar, hein, ó. Ó, placa do motora, né? Plaquinha do motora pra ir no vidro. Galera identificar. Né, moça? Deixa eu pôr essa plaquinha aí. Pode pôr aí pra mim, por favor. Obrigado. Os pneuzão da frente tá novo. Vamos bater o pneu aqui, né? Deixa eu ver essa câmera minha aqui, galera. Que eu acho que ela tá balançando um pouquinho. E aí, galerinha. Agora sim. Vamos bater um pneu. Os pneuzinho estão show demais. Estão zero. Os pneuzinhos estão novos, né? A gente já dá uma conferida nas avaria, né? Se não tem avaria aí, avaria... Pode dar uma olhadinha lá no checklist. Como eu falei pra vocês, né? Ó, tá vendo aqui, galera? Aqui tá um raladinho, ó. Ó. Isso aqui é de se preocupar, tá vendo? Tem que dar uma olhada lá no checklist e ver se tá lá. Entendeu? Beleza? Vamos aí. Bater o pneuzinho dos outros lados. Né? Olhar do lado de cá também, ver se não tem avaria. A avaria maior que tem é aquela lá, né? Que é de se preocupar. Então. Vamos lá dar uma olhada, né? Essa tampa aqui também, ó. Aqui também tem uma avaria, ó. Vocês podem ver. Essa porta tá aberta, na verdade, né? Vou fazer ar nele pra gente travar ela. Deixar a marreta aqui. E esse é o carrão da vez. 18-0-15. E aqueles prédios lá, galera. Eu acho tão bonito, ó. Aqueles prédios ali, ó. Deve ter uma vista maravilhosa, né? Quem mora lá em cima. Esprevisão bonita, de luxo, hein? Esprevisão top, cara. É, era. E aí, meu brother? Tranquilo, meu querido? Não dá, né, cara? Como é que tá? Beleza? Beleza? Partir também? É isso aí, mãe. Boa viagem, tá? Com Deus. Acelerar também. Olha o Rápido Federal, aí. O Rápido Federal tá bonito, hein, cara? O carrão, ó. O carrão tá bonito. Os dois, ó. Rápido Federal, Guanabara ali. E o G8. Vamos ver o G8. Vamos lá ver o G8, galera. 7,53. Quase uma hora da gente sair. Mas vamos lá dar uma olhadinha no G8. Mostrar o G8 pra galera aí do Guanabara. Vamos ver se tá piscando aqui. Tá piscando, tá piscando, tá piscando porque tá gravando. Vamos ver o G8. O G8 tem porta do lado esquerdo? Não lembra? Esse aqui não tem, não. Tem, não. Vamos aumentar por aqui mesmo. Vamos lá. Ah, os meninos... Os meninos... Ele tá trancado, galera. Os meninos acham que trancou. Fala, meu brother. Tranquilo? O G8 tá... Vamos mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Vamos ver se vai dar pra ver lá dentro. Olha lá. A nave. Esse painel dele ficou lindo, né, cara? Ficou muito bonito. Lá no meu estúdio, galera. No meu estúdio lá. Tava falando... Tô montando lá igual vocês... Falei pra vocês aí. Quem me acompanha lá no... Olha aí, ó. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu tô montando o estúdio, né? É... Eu queria, se eu pudesse fazer uma mesa com esse painel aqui. Não do G8, né? Eu não vou ter... Bailha na agulha pra comprar um painel do G8, né? Menino do G7. Montando, sabe? Devagarinho. Fazer a mesa tipo um... Um painel. Embaixo da mesa, galera. Fazer tipo um... Embaixo da mesa, assim. Colocar a frente do... A frente do G7 ali, ó. Na mesa, sabe? Pra mesa ficar... A mesa ficar à frente do carro, entendeu? Vocês entendem? Tipo assim, ó. Colocar isso aqui na parte de baixo da mesa e na... Dentro da mesa põe as lanternas, os faróis. Cara, você imagina como ficar top? Botar umas lâmpadas de LED dentro ali ia ficar lindo demais, cara. Mas quem sabe, né? Pra isso eu preciso da ajuda de vocês, galera. Se vocês quiserem aí dar uma força aí, meu querido. Se quiser dar uma força com o motor ali, galera. Igual eu falei, a vaquinha tá aí embaixo. Tá ali embaixo. Tá na descrição. Eu vou deixar a vaquinha pra vocês me ajudarem aí, se quiser. O valor que vocês quiserem, tá bom? E vamos meter fogo na máquina que tá dando nosso horário já. Tá bom? A menina já limpou aqui. Né? Tudo limpinho. Vamos colocar essa... 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 Vou dar uma verificadinha lá atrás, galera. Vou colocar minha plaquinha aqui, primeiramente, né? Vou colocar minha plaquinha aqui porque essa plaquinha aqui, cara... É de praxe, né, galera? De praxe. Essa plaquinha tem que ir aqui, né, cara? Pra galera ver o motor aí na estrada. Viu a placa aí? Chama, hein? Chama, hein, galera? Vamos funcionar o carrão. Vamos ver se tá tudo... Ó. Esse barulhinho é bem chato, hein? É... Eu ia olhar a água. Vocês não viram olhando a água aí? Porque o menino... Os meninos conferem, né? Mas o certo é nós conferir, tá, galera? Nós conferir. Mas o menino falou pra mim que já conferiu a água, conferiu tudo ali. Aquele menino que eu filmei ali. Tá bom? É só esperar fazer um ar que essa porta aqui tá aberta. Tá bom? Isso aqui, galera, muita atenção quando vocês for pegar um carro, ó. Vocês podem ver que essa porta, ela tá aberta. Tá vendo? Ó. Ela tá aberta. Então, por isso que é importante vocês fazerem o checklist do carro, tá? Porque uma dessa aqui, ó. Se tiver uma carga aqui, alguma coisa... Uma dessa, uma porta abre, você perde a mercadoria, perde a mala do cliente, entendeu? Olha essa outra aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Algumas podem estar desalinhadas, né? Mas aquela porta ali, eu tenho certeza que ela tá aberta. Tá? Então, é isso. Esse aqui é o carrão da vez. Agora, vamos lá dentro. Vamos lá dentro fazer um checklist lá dentro, pra ver se tem água, se tem... Se tem tudo. Tá dando horário já quase. Mas vai dar tempo. Agora, vamos lá dentro. Vamos subir aqui. Eu sei que a galera já viu fazendo isso algumas vezes. Mas a galera gosta de ver, né? Muita gente pede pra mostrar. Não acendi a luz, vai estar um pouco escuro. Mas olha só. Os paninhos colocados, né? Tá bom? Vamos ver aqui. Banheiro limpo. Água. Tem. Vou até pegar umas... Duas águas aqui, né? Pro motora. Tem água, galera, tá? E agora... Vamos estar tudo limpinho, tudo bonitinho. Fizemos o checklist. Agora é só partir pra rodoviária e dar o embarque. Vamos que vamos, né? Vamos voltando a ativa aí, né? Vamos lá ver a porta, se liberou? Pra gente fechar? Vamos ver. Aí, galera, liberou a porta, né? Não tem nada aqui, não tem carga. Aqui hoje é sábado. Então, eu acho que provavelmente os meninos não põem carga. Mas vamos bater essa porta aqui firme. Olha só. Tá vendo? Vocês viram como é que ela tá aberta, ó? Olha só. Cadê o vão que tava aqui que eu tava puxando com o dedo, tá vendo? Sumiu. Vamos ver essa daqui. Essa daqui, eu acho que ela tá desalinhada. Então, eu acho que ela não vai fechar. Ah, fechou. Fechou, galera. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Tá vendo? Isso é questão de atenção. Na hora que você for sair, né? Tá galerinha nova aí. Tá começando. Isso é tudo dicas que o motor gosta de passar pra vocês. Olha a desse lado aqui também. Olha aquela outra porta ali. Vamos ver. Essa daqui, eu acho que ela... Essa daqui também fechou. Beleza, galera? Vamos seguir viagem? Vamos embora acelerar? Cara, eu não peguei. Deixa eu ver se tem monotrip, né? O monotrip é aquele aparelhinho, galera. É o celular que a gente digita as passagens, né? Então, tem que ter pra eu colocar meu CPF e tudo mais, né? Vamos ver o que os meninos ali se tem. Tem um monte de carrão ali, ó, o total. Tem uns total. Aquele ali é o total novo, ó. Se eu não me engano. Chegou dois total novos aí, galera, também. Vamos ver aqui os meninos. Tá bom, meu querido? Tem monotrip ali, meu aí? Não? Então fui. Falou, meu querido. Tudo bom. Não tem monotrip. Olha o verdão lá. A placona do motora lá, galera, no vidro. Isso aí. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, segue o motora. Lembrando, hein? Lembrando a vocês. Lembrando a vocês aí. Marcinho Motora vai começar a fazer live no TikTok, tá? Tirando dúvidas aí da galera. Galera que quiser tirar dúvidas, acompanhar nós ali, bater um papo ali. A placona é top. Vou passar pretinho? Tá. O menino vai vir passar um pretinho, galera? O carro não pode sair sem passar pretinho. Vamos aguardar, né? De resto, o carro não tá top, ó. De resto, o carro não tá top. Tem algumas avariasinhas, mas algumas avarias, galera, igual a gente vê aqui, ó. É avaria antiga, né? A gente vê que é antiga. Só vou olhar aquela lá. Vamos ver. Passa um pretinho do sapatinho do bicho pra nós. É. Aí, o menino vai passar um pretinho pra nós. Vamos mostrar ele aqui passando. Escuta aí, você falou, porra, apagar o negócio do... Falei, falei, irmão. Não, falei sim. Você vai sair tomando um café, cara. Motora... É, não, tem que... O motora mesmo, você vai ver. Motora sim? É. Vai passar aqui? Não? Vai constar ali, meu rei? Ô, mano. Aqui é o canal no YouTube lá. É. Acompanha nós lá, pô. Fazendo um videozão aí pra galera, mostrando o procedimento que nós saímos aí, né? Tem uns videozão lá no canal, lá. Acompanha nós lá, se inscreve lá pra nós. Beleza, meu irmãozinho? Aí, galera, passou o pretinho, olha como tá bonito, ó. Show demais, hein? Você tá doido? O menino quer passar ali. Olha lá. Esse pretinho e brilha, hein, moleque? É, esse aqui é bom. Esse pretinho é top, hein? É, esse aqui é. Show demais. Olha, galera, a varinha que eu tava falando pra vocês é essa daqui, né, ó. Lado direito do carro. Lado direito. É... Lado direito do carro. Vamos ver, traseiro. Vamos ver se tá aqui. Vamos ver se tá aqui. É... Vamos lá. Aqui, ó, galera, ó. Tá marcado aqui. Tá marcado do lado errado. Tá marcado do lado errado ou não? Ele tá marcado... Carro 18-015. Esse aqui tem que tá lacrado, tá, ó. Tem que tá lacrado. Carro 18-015, ó. Tem uma varinha lá em cima. É... Tem a varinha dos não retrovisores. Aí tem uma varinha aqui, ó. Do lado direito, tá vendo, galera, ó. Lado direito aqui, ó. Nos dois lados do para-choque. Então tá marcado aqui. Porém... Tô achando meio estranho. Deixa eu ver. É na lanterna, né. Na lanterna não tem nada marcado. Tá vendo, galera, ó. É na lanterna e na lateral. Então não tem nada marcado aqui, ó. Entendeu? É... Para-choque não faz parte de lanterna, tá? Então o que que eu vou fazer? Qual o procedimento que eu vou fazer agora? Eu vou... Antes de eu sair, eu vou lá com os meninos da portaria. Vamos lá falar com eles, tá? Isso aqui, galera, é procedimento padrão. Você tem que fazer, por quê? Se você sai que esse carro e essa varinha chega lá, não consta, eu vou pagar, entendeu? Então eu vou falar com o menino ali pra ver. O que que ele pode fazer? Se ele pode tá marcando aqui... Tá aí, vai limpar a mesa. Só talcei, meu rei. Tem uma variazinha lá, só que não tá marcado aqui. Não tá, aguenta aí, calma, calma. Só que não... Pode ir lá, tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, moleque. Tá aí. Qualquer coisa eu aviso o CCOL lá, tá? Bom, alguém deve ter passado pra eles, né? Mas a minha parte eu tô fazendo. Vamos passar pro CCOL lá, né? Como não está marcado aqui, né? Passar pro CCOL. E como que eu passo pro CCOL, galera? Só de boca? Não. Mostra que você tá dentro da garagem da empresa, né? Isso aqui, galera, o pessoal pode falar assim, ô Marcinho. Pô, mas você não pode prejudicar por causa disso aí, não. Não posso me prejudicar se eu não marcar. Se eu não marcar, eu me prejudico. Né? Valeu, meu querido. Obrigado. Tamo junto. Né não? Falou, meu querido. Vou embora. É, ó, gravando um videozão aqui no canal, vai aparecer lá, hein, moleque. Fica famoso, hein? Vai com Deus, hein? Foi lá ver que os meninos, ele não tem uma varia aqui, mas não tá marcado, cara. Na lanterna ali. Aí, passar pra empresa, né? Ó, pra sair assim, vai aqui. Tá limpando? Vou lá. Você embarca que hora? Nove horas? Também tô. Tô indo pra lá. Beleza? Tamo junto. É nóis. Segue nóis lá, pô. Você segue nóis? Segue eu no canal lá, né? Ah, então não precisa entregar o cartão, pô. Então já vai aparecer no canal, ó. Fala o seu nome aí pra galera, pô. É o Diógenes. Hã? Diógenes. O Diógenes? Segue nóis lá? Aí, ó. Diógenes vai acelerar também, ó, galera. Ó, na Guanabara. Show demais. Eu tava mostrando os carrões aí, falei que os carrões tavam bonitos, cara. Os carrões. Tá top. Beleza, moleque? Tamo junto, viu? Abraço. Bora lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Saímos ali da Real Expresso, né? Vamos lá, vamos saindo aqui. Coloquei a câmera aí num ângulo pra vocês aí, bacana. Pra vocês verem um pouquinho a rua, ver um pouquinho a... Ver um pouquinho o motor. Vocês estão vendo bem pouquinho do motor aí, mas... Quero mostrar a rua pra vocês, né? É... 8h15, já. Vamos lá. Vamos embarcar no 9 horas da manhã. Vamos ver pouco aí, mas... Dá pra gente trocar uma ideia, né? Aqui vamos. Olha o meu banco. Olha o meu banco piando. Como vocês viram aí, o meu banco tá ajudando hoje, hein? O barulheiro, galera, não? Vou fazer o seguinte com ele. Vamos abaixar ele. Vamos abaixar o ar dele. Vamos abaixar o ar dele. E levantar ele mecanicamente. Aí ele para de fazer barulho. Vamos deixar a Jim passando aí pela direita. A gente passa ali em cima da ponte e... Marginal Tietê, né? Vamos lá. Sinal fechou. Fechou não. Ficou com o amarelo, né? E é isso aí, galerinha. Vamos... Vamos fazer umas lives lá no TikTok, né? Vamos fazer umas lives ali e trocar ideia com a galera, né? Vamos fazer umas lives ali no Instagram. Vamos fazer umas lives no TikTok. Para dar ideia com a galera, né? A galerinha vai gostar. E a previsão nossa de chegada ali no Maristela é meio-dia, onze e meia, meio-dia. Para a gente almoçar, para a gente se alimentar e depois seguir viagem. Lembrando, hein, galera? Se vocês quiserem a camiseta aí do motor aí, ó. No meu Instagram também tem, tá bom? A camiseta. No meu Instagram tem um link ali para você estar sendo direcionado para o WhatsApp Business, né? O WhatsApp ali. Se você está trocando ideia com a equipe do Marcinho ali. Se quiser adquirir a camiseta, a gente envia pelos correios, tá, galera? A gente envia pelos correios. Boné também, tem um boné aí. Ficou lindo, ficou lindo a camiseta, cara. De verdade. Vai ser a camiseta oficial do motor, hein? Camiseta oficial, boné oficial. Beleza? Então vamos lá, vamos ajudar o motor aí. Vamos adquirir a camiseta, adquirir o boné. Vamos ajudar o motor aí da vaquinha. Para estar melhorando ali o estúdio. Vamos que vamos, né? Não vai abrir não sem máfia, pelo amor de Deus. Uma praça para toda a galerinha que está seguindo o motor aí, né? Uma galerinha que está sempre comentando ali. Abriu, vamos embora. Carrão LD hoje, 18-015. Passando aqui em cima da Marginal Tietê. É... Passar ele para... Passar ele para a Marginal Tietê, galera. Isso aí. Esse cinto aqui está me apertando. Vamos mandar um alô aqui para o Danilo, cara. Danilo, abraço, meu querido. Um alô ali para o Danilo, galera. O Danilo adquiriu ali a camiseta do Marcinho recentemente, hein? O Danilo comprou ali lá de Mogi das Cruzes, hein? Rio de Janeiro, né? É Rio? É Rio de Janeiro. Mogi das Cruzes, é isso? É, é isso. Danilo, abraço, meu querido. Obrigado aí por adquirir a camiseta. E tamo junto, hein, meu amigo. Isso é 10, cara. O Danilo trocou ideia comigo ali no WhatsApp. Queria a camiseta, foi lá, já fez o Pix para nós ali. Já enviei para ele pelos Correios, tá bom? E logo, logo eu vou estar postando no Instagram aí ele com a camiseta, hein? Para mostrar para vocês. Beleza, Danilo? Um abraço, meu querido. Obrigado por adquirir a camiseta do motor aí, tá bom? Um grande abraço. Olha o Danubio aí. Danubio não. Cara, é galzinho o Danubio. É, a Bragança. Galzinho o Danubio. É, mano, deve ser meio um grupo, mas não, porque os caras são parecidos, cara. Vamos lá. Chegando aqui, galera. Chegando aqui na rodoviária. Chegando na rodoviária. Vou aproveitar o viluzão aqui e mandar um alô lá para o João Batista. João Batista que pediu para mim ali várias vezes mandar um alô para ele. Lá para os nordestinos, né, João? Os nordestinos, os pernambuquenses. Os pernambuco lá, né? Para o Pernambuco. Ele falou, mandou um abraço ali para os pernambuquenses. Acho que é isso. Ele falou. Os nordestinos. Lá para a galera do Nordeste. O João Batista. E ele é paulista, eu acho. Acho que ele mora em São Paulo, né? Não é isso, João? Um abraço para você, meu querido. A galera do Nordeste aí, para Pernambuco, tá bom? Toda a galera aí dessa região aí, tá bom? Deus abençoe todos aí. Obrigado por estar seguindo nós aí, João. Vamos pegar ali o papelzinho do controle. Comenta aí na nossa frente. Comenta aí na nossa frente. Vamos erguer o carrão aqui. Fica um pouquinho mais fácil para a gente pegar o papelzinho ali da moça. Bom dia. São Paulo, Campo Grande. Nove horas da manhã. Estamos no horário, hein, galera? Um minuto. Certinho. Oi? Nove horas de girar. É. É. É a 27 ali. Vamos lá, galera. Encostar ali. Aproveita que estava parada ali. Mudei a câmera um pouquinho aí, para vocês me verem melhor. Já deu um controlinho. Hoje o controlinho é meio manual. Vamos lá. Vamos dar um embarque no nove horas. Vamos que vamos, né? Deus na frente, Deus no comando. Posso estar aqui? Um jeitinho, com tranquilidade. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Dá embarque. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Dá embarque, né? Destacar aqui, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bolsa não pode ir em cima de rodinhando. Esse aqui tem que guardar lá, tá? Tem que guardar. Só guardar lá com ele, tá bom? Tem que guardar mesmo. A senhora é a poltrona 7. Tá bom? Só subir. Esse é só em cima. Piso de cima. Beleza, meu querido. O que era o Campo Grande lá? Uma hora? Campo Grande, a previsão é meia-noite. 23h30, meia-noite. É, tem parada, né? É, tem... Vamos parar no Maristela, para almoço. Vamos parar em Presente Prudente. Olha ele aí, ó. Tá bom, meu querido? Tudo na paz, meu querido? E aí, na paz? Meu Deus, graças a Deus. Estamos até gravando um videozão aqui, ó. Já fica à vontade, fica à vontade. É que nós já trocamos ideia. Beleza. E você está em Brony, moça? Campo Grande, isso é sua. Esse aí, ele, né? É. Meu querido. Poltrona 9 e 10, tá, gente? Vou viajar pra vocês. Você que vai levar mais? É eu? É. Essa é a minha bebêzinha. É? Isso aí, meu querido, parabéns. E aí, moleque, tá trabalhando muito? Faz tudo, mas você tá aqui. É? E olha, eu tô mostrando de vídeo até o final do vídeo, viu, meu querido? É, cara, então vamos lá. Eu tava de férias, tava meio parado, agora eu tô voltando. Eu quero, eu quero, eu vou colocar me dentro da cara sua lá. Pô, eu tenho aí, pô. Aqui também grande. Se você quiser, ah, aqui eu tenho só G, P, eu tenho G, P e M. A minha G é G2, G3. Ah, eu pedi uma G1 só pra um rapaz, só que a G eu acho que vai dar pra você, cara. A G é grande. É? Se você quiser experimentar, nós vai parar lá na Maristela, você pega um, experimenta, beleza? Ah, eu tô falando aqui, tá? Ah, essa é a G1, meu querido. Manda a Lua pra nós aqui, cara. Manda a Lua pra nós aqui. Manda a Lua pra nós aí, ó. Esse cara aqui é um beira, galera. E aí, Marcinho Motoro, Godioli, viajamos a Godioli junto com Marcinho Motoro. Esse é Noel dos nossos. Vai com nós aí, galera. Tamo junto. Abraço. Segue a Godioli lá, hein. Isso, tamo junto. Tamo junto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Controna 15, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você precisa de ajuda, alguma coisa? Não. Não? Quer tirar a bolsa? Senão ela enrosca aqui, tá? Se quiser. Não, aqui eu consigo. Consegue? Às vezes ela bate em cima aqui, ó. Vai te atrapalhar, tá? Obrigado. Você quer subir lá pra ajudar? Que ela pegue em cima lá. Ele não vai conseguir porque ela pegue em cima. Olha lá. Tá vendo? Eu falo porque a gente vê direto o pessoal subindo, né? Isso aí, moleque. E aí, tá suave? Tamo aí, voltando nos videozão, ó. Tamo aí, daquele jeito, né? Tamo meio preguiçoso ainda, mas... Ah, daqui a pouco entra no esquema de novo. O sono já passa de novo. Eu tava... Eu tava em Barreço, na cara. Por isso que eu digo que férias tinha que ser seis meses trabalhando e seis meses... Claro, com certeza. Né? Quando eu for presidente, pode. Isso aí. Vou aguardar a senhora ser presidente pra não pegar essas férias aí prolongado, hein? Se Deus quiser. Oi, moça. O banco lá, meu, nove. Eu fui sentar, tá molhado. Molhei, tem a boca. Ah, acho que deve ser o ar dele. Deixa eu dar uma olhada pra você. Não, bem lá. Porque ele tava sentado molhado, né? Qual que é o da senhora? É o nove. Nove. Tá molhado? Pode ser o ar dele que esteja pingando aqui ou... É esse aqui? É esse aí, ó. Se você paga, pode ir, tá bom? Não tem ninguém ali? Não. Não tem ninguém ali? Só se tiver alguém, tá bom? Se não tiver, mas como não embarcou ninguém, tá bom? Mas as quatro eu acho que não vai ter, não. Tá bom? Lá em Prudente eu peço pro pessoal dar uma olhada aí na goteira. É ruim. Tá ruim. É ruim, né? Já rolei aqui, ó. Não, sim, tá certo? Pode mudar. Fique à vontade, tá bom? Não tem monotripo, tá, meu filho? Sim. 23, tá, da senhora? Tá, obrigado. Boa viagem, tá? Tá. Boa viagem, tá? Boa viagem. 23. Lá em cima, né? É, isso é tudo em cima, esse piso, esse ônibus, tá? Isso não tem dois andares. Ah, tá. Andar aí embaixo é só mala. Ah, eu devia até trazer a minha irmã e meu marido pra pôr aqui, é só mala. Ah, é? Duas malas? Eita! Deixa ele saber do senão, hein? O que é o meu jovem? Como é que tá? Tranquilo. Vamos fazer um videozão aqui, com shots. Vamos lá pra galerinha ficar por dentro aí? Vamos lá. Vamos fazer um videozão pro shots aqui. Bom dia, bom dia, galerinha. Saindo aqui de a Barra Funda, hein? Bom dia pra nós, hein? Os carrões chegando ali, ó. Dia 11, hein? Olha o carrão dando embarque aí, ó. Os bagageiros tudo abertos. E o Marcinho Motora saindo aqui, acelerando no São Paulo, Campo Grande, 9 horas da manhã. Tá bom? Logo que vamos. Vamos acelerar. Beleza? Acompanha nós aí, galerinha. Esse menino tá dando embarque ali. Os volumes. Beleza? Vamos ver se dá tempo aqui, né? Mostrar aqui que os videojão dos shots é somente 60 segundos, galerinha. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da Barra Funda, ó. Olha lá. E olha o Mota 18015 da Nimbark. Acompanha o videozão, hein? Marcinho Motora tá fazendo um videozão pro canal, hein? Beleza? Olha o Andorinha ali parado e vamos que vamos. Vamos acelerando, galera. Deus abençoe a todos aí. Se inscreva no canal e deixa o like. Era moleque. Beleza. Tchau, tchau.